Amigo É xe xilá E aí poro Baxe Quo é que dinhe Porê Rásta bohu Porê-le-mán-xil Barco roya Mán-xil-e Rásta bohu Porê-le-mán-xil Barco roya Mán-xil-e Barco roya Mán-xil-e Barco roya Subid ambai Barco roya Amém. Jatnokore, nara khilam tarare Phatbrujia, saibatpare, amainia falai fiarare A CIDADE NO BRASIL Mãe 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 M Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe.